Vocês sabem qual é a arma mais poderosa inventada pelos seres humanos? Não, não é a bomba atômica. A arma mais poderosa inventada pelo ser humano é esta aqui. Chama-se celular. Ele é muito mais poderoso, ele é muito mais destrutivo. Por quê? Porque ele matou o telefone fixo. Ele matou a TV. Ele matou o computador. Ele matou o relógio. Ele matou a câmera fotográfica. Ele matou o rádio. Ele matou a lanterna. Ele matou o espelho. Ele matou o jornal, matou as revistas, matou os livros. Ele matou o videogame. Ele matou a carteira. Ele matou o calendário de mesa. Ele matou o cartão do banco. E o pior do que tudo, é que ele matou também muitos casamentos. E junto, matou muitas famílias. E aos poucos, vai matar os nossos olhos. Vai matar a nossa coluna cervical. Vai matar a nossa saúde mental. E vai acabar com a próxima geração. Se não vigiarmos, ele vai matar a nossa alma. Tirando-nos o direito de vida eterna. Tirando-nos o direito da glória nos céus. Ele, ocupou o lugar do terreno cujo tesouro mais caro estava escondido. Ele, tomou o lugar da pérola mais valiosa. Ele, está tomando o lugar dos nossos pais, dos nossos filhos. E do restante da nossa família. Porque ficamos mais tempo com ele. Dentro que todos os outros membros da nossa casa. Ele, está tomando o lugar de Deus. Quantas horas por dia, você passa com ele na mão, olhando e mexendo. É fácil saber. Ele mesmo te conta. Reclamamos de participar de uma missa dominical, que dura aí uma hora, uma hora e pouco. Mas não reclamamos das horas que ficamos aqui. Reclamamos de ler um trecho da Sagrada Escritura. Mas não reclamamos de tudo aquilo que chega por aqui, quem te lê e quer ler mais. Então, repensemos as nossas atitudes. Repensemos as nossas escolhas. Repensemos o nosso encontro com Deus. Porque dá sempre um encontro só da parte dele. Da nossa. Não está sendo um encontro tão forte assim. Deixemos-nos encontrar. Prestemos mais atenção nos tesouros que estão à nossa volta. Sejamos capazes de corajosamente abrir mão daquilo que vale pouco. Para investir naquilo que vale mais.